...na arte da representação, Pia esteve ao longo dos tempos até hoje, seis grupos de teatro masculinos, e um feminino e um misto. O jogo dos precisos é o do acordeon, o Bernardo Fiel é este que tem aqui o pós-pequenino. O Francisco Borreio é o baterista, toca a bateria. José Fiel é este da viola. A Bazaibina é quando eu cheguei a fazer alguns dois destes pós-gar, pós-norte. Opa, mas neste país que não sabia o que era isto. Eu acho que esta dor está a partir a todo lado. Pois, como é que? As pessoas pernavam para ir com ostras, porque hoje ninguém sabia com os outros. Eu te pedi que Deus que me mande, que me mandasse saúde. É que eu fiz esta corda na última hora. Já estou farto de te ver andando. Passas a corda pelo mamãe. Tinha que tamanhar as duas. Nunca mais altas daí. O meu doce, na lá. Assemei um bocadinho para diante, mas não é assim. Vamos lá. Deixa eu ouvir, com o meu queira. E aí E aí